Eu sou vida louca Eu sou vida louca Eu sou vida louca Eu sou festeiro, curta balada Sou ali na nave, tô nem aí pra nada Minha roupa é top, o meu perfume zala Quando o meu monte passa, a balada para Festa com a galera, essa curtição É beber, é beijar, é azar ação O meu bonde é poda e eu só quero extravasar Só quem é vida louca, joga água pro ar Ah, eu sou, eu sou vida louca Eu gasto de festa, bebida e beijo na boca Ah, eu sou, eu sou vida louca Eu gasto de festa, bebida e beijo na boca Ah, eu sou vida louca Eu sou vida louca Eu sou festa, bebida e beijo na boca Já não sou vida louca, tô nem aí pra nada Minha roupa é top, o meu perfume zala Quando o meu bonde passa, a balada para Festa com a galera, essa curtição É beber, é beijar, é azar ação O meu bonde é poda e eu só quero extravasar Só tem a vida louca, joga a mão pro ar Ah, eu sou, eu sou vida louca Eu gasto de festa, bebida e beijo na boca Ah, eu sou, eu sou vida louca Eu gasto de festa, bebida e beijo na boca Ah, eu sou vida louca Vida louca Eu sou 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 vida louca Bebida, beijo na boca Ah, eu sou Vida louca Eu gosto de festa Bebida, beijo na boca Ah, eu sou Vida louca Eu sou Vida louca Eu sou Vida louca